It's such a lonely day, and it's mine, the most loneliest day of my life The most loneliest day of my life The most loneliest day of my life Ganhou um videogame, novinho do seu pai Era muito viciado, jogava pra carai No fundo tava triste, tava ali sempre sozinho Caminhava sem o rumo, tava escuro o seu caminho Seu pai sentiu a dor e pensou na solução Pagar a academia e pra dar motivação Assim que ele entrou e olhou o santuário Sentiu um calafrio arrepiando pra caralho Perdeu seu videogame, comprando suplementos Investindo na dieta, se matando em cada pleno Cada dia que passava sempre mais se dedicava Estava bem ciente que era tudo consequência Da dor dos seus treinos e da sua persistência Cada treino, cada dia, pra ele era sagrado Focado na dieta, mas curtia adoidado Sua vida era feliz e nada atrapalhava Sua mãe sempre sorria e seu pai o orgulhava Não desista nessa vida, pra vencer tem que ser forte Não espere acontecer, não depida só da sorte Ninguém te baterá mais forte que a vida O que faço é revidar e procurar uma saída Ser triste ou feliz é escolha, é opção Levanta e me diz qual é sua ambição Acredite em você, porra eu sei que é capaz Pra aqueles que duvidam, mostre como se faz Such a lonely day And it's mine The most loneliest day of my life The most loneliest day of my life The most loneliest day of my life Such a lonely day Você acha que acabou? Tá errado Tem muito ainda pra percorrer Se você gostou ou se identificou com tudo isso que você viu Entra aqui embaixo no link e se inscreve no canal E acompanha a minha luta diária Pra chegar aos 100 quilos Beleza? Tchau